Forrozão do Zé Calunga Canal GK CDs no Youtube O Moral de Baratinga, Bahia Olha a morena jeitosa Tu só se eu for niquinho É tão lindo e é que a mossa Poderia ser pra mim Gostei tanto de você Será que não gostou de mim? Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Eu dei a perna pra cima A perna parou no ar Depois que meu bem foi embora Minha vida é só chorar Segura a pior que morava Quando ela foi embora E não dá certeza de mim Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei desistendo com o seu carinho Eu fiquei desistendo com o seu carinho Desculpando com o seu carinho Eu fiquei desistendo com o seu carinho Desculpando com o seu carinho Me liguei, mandei mensagem Tu não retornou pra mim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Porra, sangue, Zeca Lunga Eu não te quero mais, eu vou deixar você Meu coração pediu pra te exercer Você me pisou pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer Não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tamava, dava tudo por você Você não agradece quando tem um de querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontrar outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontrar outro homem pra você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tamava, dava tudo por você Você não agradece quando tem um de querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontrar outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontrar outro homem pra você Porrozão do Zeca Lunga Oh, galera apaixonada, segura com o Zeca Lunga É só modão Olha que morena linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo a laguim Mas quero um dia de sua bem molhadinha Quero enroscar no seu corpo a laguim Mas quero um dia de sua bem molhadinha Oh, galera quero agradecer o meu grande amigo Beijo, beijinho do Estúdio do seu trabalho Obrigado, garoto Olha que morena linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Olha que menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo a laguim Oh, galera apaixonado, segura com o Zé Calunga ao vivo Que os filhos sucessos e valeu por outra tua voz O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carão, vou queimando o chão, vou cortando estrada Quero amar e ser o dia nos braços de uma mulher amada Oh, 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 estou desmoada Eu vou tomar todos, eu vou puxar com a galerada Eu já estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui disposto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existe muita mulher Seja loira ou morena, vou por tudo que ele é Vou cantar no meu carão, com ela no cabaré Eu estou desmoada Eu vou tomar todos, eu vou curtir com a galerada Eu estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Porrosão do Zeca Lunga Essa música é mais uma composição do Zeca Lunga O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo com saudade dela estar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Tô bebendo e tô fumando e a não ser me controlar Essa paixão perigosa, ela pode me matar Vou perdi através do céu pra ele me ajudar Opa, por me leve agora pro lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim Eu não sei o que será O meu bem no que eu fiz pra você me abandonar O meu bem no que eu fiz pra você me abandonar Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Porro ação do Zeca Lunga Oh, galera apaixonado de todo o Brasil Seguro com o Zeca Lunga, viu? Quero mandar o meu amor especial pra toda a turma Que alvação de região de Goiás até labrar Seu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Seu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços, eu ainda sou fácil Vem com meus braços, eu ainda sou fácil Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos 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 É-me eu que acredita pelo amor É meu sucesso, galera chega pra ai Na batida do teu quarto Quero eu só balançar É uma alegriaurança da sua emoção Eu tô talento, usar cadauno que alimenta o povo Música Forro ação do Zeca Lunga Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho pai Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não que é o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinho não me interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma a mala meu bem tenha coragem Mas hoje em dia seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no seu rolê Música 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 A menina que eu julgava de vida só para mim E pra ela eu dediquei Com tanto amor e carinho Não pensava nunca nunca Dela me deixe aqui sozinho Música 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 Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei sucesso e no ar Meus olhos inteirão d'água Fazendo o posto em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vida escurecendo Fui obrigada a chorar Música A partir daquele instante Minha alegria frisou Faixão mal resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Música Hoje estou aqui matando E também triste chorando Por esse ou esse amor Música Porrozão do Zeca Lunga Namorei uma garota Que ela é bonita sim Mas ela foi embora Procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado Chorando aqui sozinho É triste meu Deus Além de viver assim Ela vai voltar Vai, vai sim Deu mais um montagem de santo Pra ele dar um dentinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar os seus carinhos Música Oh galera apaixonada Ela vai voltar Ela vai voltar Vai, vai sim Eu ajudo Pai de santo Pra ele dar um dentinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Eu preciso dela Pra me dar os seus carinhos Música Quando ela foi embora Quando ela foi embora Por esse mundão sem fim Eu fiquei desesperado Triste sem o seu carinho Viva mim Nossa Senhora Não deixou sofrer assim Quando ela vai embora O homem chorar faz sim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu ajudo Pai de santo Pra ele dar um dentinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar os seus carinhos Música Porrozão do Zeca Lunga Senhora Porrozão do Zeca Lunga Essa Lunga é minha folia É minha composição pra vocês, galera Porrozão do Zeca Lunga Eu vou tapar o meu futebol Tantar o meu forró Tantada do teclado Tantar o meu forró Eu vou tapar o meu futebol Tantar o meu forró Tantada do teclado Tantar o meu forró Vou cantar samba Vou tocar fora o adó E a Zeca Lunga Galera O suno Vou tocar samba Vou cantar fora o adó E a Zeca Lunga Galera O suno Eu vou tapar o meu futebol Tantar o meu forró Tantada do teclado Tantar o meu forró Tantada do teclado Tantar o meu forró Tantada do teclado Tantar o meu forró Tantar o meu forró Tantar o meu forró Tantada do teclado Tantada do teclado A mulher é da dança, a mulher é da costa A mulher é da sanha, só tomando o boró A mulher é da dança, a mulher é da costa Do forró, do tecalão, da noite com a mel Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu forró Plancada do teclado, o salão levantou o forró Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu forró Plancada do teclado, o salão levantou o forró Dança a galera, requebra no salão A morena tá dançando e balançando o bumbudão Balança a morena, requebra no salão A morena tá dançando e balançando o morro Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu forró Plancada do teclado, o salão levantou o forró Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu forró Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu forró Plancada do teclado, o salão levantou o forró Forrozão do Zeca Lunga Morar na roça é uma beleza Nosso Calunga trabalha Franta e cois da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja Os Calunga quilombola Foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado Pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo Ajuda a nós ter a fé Morar na roça é uma beleza Nosso Calunga trabalha Franta, cois da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja Amor, Valdemir, Valdeci Muito amor de Goiás Aquele abraço pra você A cerveja da mendioca A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Cada um fora na cachaça Cachaça é ruim É perigosa Pode até matar a gente Uma doença da cachaça Uma doença da finosa Cachaça é ruim Cachaça massa Eu vou tomar a cerveja Eu não quero mais cachaça A cerveja da mendioca A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Fora na roça É uma beleza Nosso Calunga trabalha Franta, cois da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja Porrozão do Zeca Lunga Morena, seu brinco cai Deixa que eu ponho pra você Morena, seu brinco cai Deixa que eu ponho pra você E é ouro e prata Bem cura, morena Você que é uma linda segura E é ouro e prata Bem cura, morena Você que é uma linda segura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Pista no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não irá desmai No chão não irá desmaiar No chão não irá desmaiar No chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me controlar Só para me controlar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar O chão não irá desmaiar O chão não irá desmaiar O chão não irá desmaiar Rosa, branca, perfumosa, cai, sereno, cai Tá te perdendo o lugar, cai, sereno, cai Teus olhos molhando em branco, cai, sereno, cai Vamos ter o olho do palco, cai, sereno, cai Mesmo que o tempo de trabalho, cai, 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 sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Que você me queira bem, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno também, cai, sereno, cai Não amava mais ninguém, cai, 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 cai Cai, sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Que eu ganhava em seu amor, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno na flor, cai, sereno, cai Aliviava minha dor, cai, 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 sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai É uma rosa sem tercuno, cai, sereno, cai Ama um e ama outro, cai, sereno, cai Eu já sei o seu futuro, cai, sereno, cai Almas que tem o senhor, cai, 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 sereno, cai O Rosão do Zeca Lunga O meu peito é de oço, meu coração é de fama Depois que ela foi embora, minha vida é sofrer Minha vontade é demais, não consigo te acerte Estou na cama, não durmo, vejo dia mais cedo Olhando que ela trata e eu choro sem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Você que me vem querer Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonado Quero mandar meu amor especial Com meu grande amigo, moleque, me avisar Aqui eu lembrar, caroce Depois que ela partiu, minha vida é beber Se você põe no teto, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te enquecer Já não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te enquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Depois que ela partiu, minha vida é beber Se você põe no teto, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te enquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porração do Zeca Lunga Cheiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Eu me amarei nessa linda criatura Os carinhos dela, é uma loucura Ela me abraça e me veja toda hora Me deixa maluco, louco da bola Cheiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou gravado nela Estou apaixonado, chorando por ela Cheiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Cheiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou gravado nela Estou apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Queiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Força morena, cor de canela Força morena, cor de canela Força morena, cor de canela Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Quebrei o portão atrás, comprei cama de solteiro Parei de chorar por ela e eu saí do desespero Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no baião Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu posto no salão Parei de transar com ela, todo mundo sabe disso Que eu estava enrolado numa cama de feitiço Mulher quando quero homem, ela pega, ela se pega Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no baião Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu posto no salão Parei de transar com ela, todo mundo sabe disso Que eu estava enrolado numa cama de feitiço Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no baião Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu posto no salão Porrozão do Zé Calunga Oh Brasil, segura com o Zé Calunga Seu segundo sucesso, volume 2 Minha namorada disse que vai embora Ó que surpresa que me apavora Tenha compaixão, por favor, não vai agora Se você for, sai que o meu zalo chora Tenha compaixão, por favor, não vai agora Se você for, sai que o meu zalo chora Quando ela disse que vai partir Falei pra ela que assim não dá Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira Ela se quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda, você é muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, você é muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Te amo tanto, quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Quando ela disse que vai partir Falei pra ela que assim não dá Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira Ela se quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Te amo tanto, quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Porrozão do Zeca Lunga Eu vou cantar, eu vou tocar forró O salão tá apertado, quero ver levanta o pó Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Chega a moçada pra dançar o forró Nós toca choque, nós toca fora o botão Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Eu vou tocar, eu vou tocar forró O salão tá apertado, quero ver levanta o pó Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Chega a moçada pra dançar o forró Nós toca choque, nós toca fora o botão Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Ó Rosão do Zeca Lunga Hoje o bicho pega mas eu vou lá Na sua casa eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar Vem aqui menina linda eu quero te amar 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 Pois o bicho pega, mas não vou lá É sua casa, eu quero enxergar Pois o bicho pega, mas não vou lá É sua casa, eu quero enxergar Pois eu tô louquinho pra te abraçar E aqui, menina linda, eu quero te amar Pois eu tô louquinho pra te abraçar E aqui, menina linda, eu quero te amar Pois a bonita vem me namorar Pois a bonita vem me encaminhar Pois a bonita vem me encaminhar Quero dar beijinho nessa tua boca Comer o seu batom, sentir o seu calor Quero dar beijinho nessa tua boca Comer o seu batom, sentir o seu calor Hoje o bicho pega, mas não vou lá É sua casa, eu quero enxergar Hoje o bicho pega, mas não vou lá É sua casa, eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar É aqui, menina, vida, eu quero te amar Põe todo oquinho pra te abraçar É aqui, menina, vida, eu quero te amar Oh, mulher bonita, vem e me entrem, que eu te quero, meu bem Essa menina, ela é muito fofinha, essa garota, ela vai ser minha Eu tô no ponto, eu tô no ar, hoje a gira e boca a pia e a cobra vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no clima, hoje a gira e boca a pia, mas eu pego essa menina Venha, venha, fofinha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na velha, batalha, batalha na minha Venha, venha, fofinha, venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na velha, a menina tá na minha Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fofinha Eu tô na velha, batalha, batalha na minha Oh, mulher segura que eu sou apaixona Essa menina, ela é muito fofinha Essa garota, ela vai ser minha Eu tô no ponto, eu tô no ar Hoje a gira e porta a pia E a cobra vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no clima Hoje a gira e porta a pia Mas eu pego essa menina Venha, venha, fofofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fitelzinha Tanta na vela e a garota na minha Venha, venha, fofofinha Tanta na vela e a garota na minha Porrozão do Zeca Lunga Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Tô apaixonado Tô louco por ela Eu preciso de um amor Vou casar com essa gãozela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Já estou disposto Já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança Coloquei no dedo dela E ela me deu a chance Que vou morar com ela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Ô mulher Aceita o som da minha viola Paixona Já estou disposto Já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança Coloquei no dedo dela E ela me deu a chance Que vou morar com ela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Lá é bonitinha Lá você é Do Zeca Lunga Vem cá menina, vem pra dançar No lambatão que o Zeca Lunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar Do mestre mestre sei que você vai gostar Toca pra lá, toca pra cá Toca pra lá, toca pra cá Do mestre mestre sei que você vai gostar Vem cá menina, vem pra dançar No lambatão que o Zeca Lunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar No lambatão que o Zeca Lunga vai tocar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Joga pra lá, joga pra cá Tu não te mexe, sei que você vai gostar Joga pra lá, joga pra cá Tu mexe, mexe, sei que você vai gostar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Oh galera, paixão, segura com o Zé Calunga, seu segundo sucesso Salve-se espalhando por esse Brasil afora É cultura, simbora Sousa, cultura com o Zé Calunga Amanhã eu vou embora, fala meu, foi baiano Porque já disse o que eu vou, fala meu, foi baiano Aqui eu não sou querido, fala meu, foi baiano Na minha terra eu sou, fala meu, foi baiano Eu saí da minha terra, fala meu, foi baiano Deixei meu povo chorando, fala meu, foi baiano Saudade dos meus amigos, fala meu, foi baiano Ainda estou recordando, fala meu, foi baiano Menina, dança ao direito, fala meu, foi baiano Se eu lhe dou cinco, me rege, fala meu, foi baiano Se fazer um requebrar, fala meu, foi baiano Dou mais cinco, inteira os dez, fala meu, foi baiano A moça pra ser bonita, fala meu, foi baiano Não preciso da pintura, fala meu, foi baiano Capéu preto na cabeça, fala meu, foi baiano E uma fita na pintura, fala meu, foi baiano Eu subi naquela terra, fala meu, foi baiano Rolando e pedaço capim, fala meu, foi baiano A saudade matadeira, fala meu, foi baiano Rolou por cima de mim, fala meu, foi baiano O Lelê balançou, 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 parou no ar Olha aquele tal de pinga, todo mundo quer tomar O Lelê balançou, balançou na cabeça da mulher Quem não dança, quem não toma, o Lelê porque não quer O Lelê balançou, 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 parou no ar Passa de uma pra outra, cuida pra não quebrar O Lelê balançou, balançou, balançou na sua cabeça Quem não dança, quem não dança, quem não toma, o Lelê porque não quer O Lelê balançou, balançou Não deixa cair no chão, que a pinga 51 derruba qualquer pinhão O Lelê balançou, balançou, cuida pra não cair Eu bebi da tua pinga, eu bebi da tua pinga Eu te dei, ninguém não viu O Lelê balançou, 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 parou no ar Olha aquele tal de pinga, todo mundo quer tomar O Lelê balançou, balançou, balançou na sua cabeça Quem não dança, quem não toma, o Lelê porque é um bicho O Lelê balançou, balançou na cabeça da piota Quem não dança, quem não toma, o Lelê porque é um bicho O Lelê balançou, 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 parou no ar Olha aquele tal de pinga 51, todo mundo quer tomar Sussa, cultura com Zeca Lunga Eu saí da minha terra, tô cantando aqui agora Eu quero agradecer, meu Deus e Nossa Senhora Eu vou, Sabiá, Sabiá eu vou Você vai, mas eu vou, eu vou, Sabiá, Sabiá eu vou Glória a Deus aqui na terra, Glória a Deus nas alturas Glória a Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as criaturas Eu vou, Sabiá, Sabiá eu vou Você vai, mas eu vou, eu vou, Sabiá, Sabiá eu vou Minha mãe, Nossa Senhora, quer dirige meus pensamentos Você vai, mas eu vou, eu vou, Sabiá, Sabiá eu vou Eu vou, Sabiá, Sabiá eu vou Olha a barba do bote Olha a barba do bote Olha a barba do bote Cabitinho derrou, 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 derrou Cabitinho derrou, 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 derrou Olha a barba do bote Olha a barba do bote Cabitinho derrou, 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 derrou Cabitinho derrou, 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 derrou Cabitinho derrou, 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 derrou Oh, mulherada do mundial Cabitinho derrou, 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 der Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto